E a Volkswagen lançou um carro especial pensando em você. E aqui na Alemanha Veículos da Avenida João XXIII você pode encontrar esse super carro. É o Gol Special. E o Fábio vai dar mais detalhes, porque além dele ser especial, ele está com preço também super bacana, né Fábio? Isso mesmo, olha só, eu venho convidar todos vocês para vir para a Alemanha Veículos da João XXIII e aproveitar essa oportunidade. Condição especial, viu? Para você, meu amigo e minha amiga, Gol Special, chegou agora esse carro excelente, o carro completo por apenas R$ 31,990. Condições de pagamento, R$ 9.990, isso mesmo, R$ 9.990. E parcelinhas, 48 parcelas de apenas R$ 599. Vem correndo para a Alemanha Veículos aproveitar a oportunidade. É o Gol, viu? Lida de venda há 27 anos, não perca essa oportunidade. Já vem com ar-condicionado, né? Ar-condicionado, direção hidráulica, airbag e ABS. Esse carro, Gol, custo zero. Por que custo zero? Três anos de garantia total. Vem para cá, vem correndo. Tem poucas unidades desse carro, nós estamos esperando por você, tá certo? Olha aí, gente, o Fábio fazendo o convite para você, unidades limitadas. Então, não perde tempo, vem conferir essa edição especial do Gol, com esse preço também bem especial. Aqui na Alemanha, Veículos da Avenida João 23, você vai encontrar. Então, corre para cá. Tchau. Tchau.